Oi, hoje a gente está aqui no Sal, restaurante do Focassa, sabe aquele apresentador super legal, super brrrr Então, e a gente está aqui numa fila de espera também, hein, a gente aqui está, ó Acabou de abrir no Cidade Jardim, olha o detalhe da porta que eu achei muito incrível Muito legal, já mostro pra vocês De novo o meu acompanhante do dia Hoje eu que vou pagar a conta Vou começar falando duas coisas Uma, tem tomada no restaurante que é muito legal E a outra, achei no nosso comerzinho, achei legal também Ah, o restaurante é muito cheio mesmo, gente, olha só Muito cool Também aqui no Cidade Jardim acho que tem vários restaurantes bem legais Acabou de ser em Faustão desse restaurante Será que sobrou comida pra gente? É, eu pedi um drink, já vou mostrar pra vocês E comida eu não sei, vou ler agora o cardápio, vamos ver o que eu vou comer É, eu esqueci Ele virou o bróger agora, pelo celular, te mostro o que eu vou comer Esqueci Achei que ia E rabada E outra de rabada? Ai amor, você tá me surpreendendo assim, você tá me surpreendendo assim, você tá virando muito gourmet Será que tá bom? Será que tá bom? Tá me dando bronze aqui Gostaram do meu prato? Bapei tudo Eu dei um pouquinhozinho só pro neto Que babou tudo também Tava boa sua rabada, amor? Você curtiu a rabada? Tava boa a rabada? Rafa, essa é pra você que gosta de uma rabada Olha, uma rabada com minhoque Eu acho que tinha uma coisa, tipo um espinafre, um agrião na rabada Cara, tava bom pra caramba E o meu prato tava espetacular Dei só um pouquinho pro neto, mas comi tudo É, tem uma coisa pra falar pra vocês Todo mundo que trabalha aqui é tatuado, eu acho Lá na cozinha Acho que o critério é assim, ó Você sabe cozinhar? Não Você tem tatuagem? Não, beleza A gente ensina a cozinhar Tá suce, ó lá Tudo tatuado Sabe por quê? Ele faz esse quentinho aqui, ó Esse aqui tá uma delícia Então tá, vamos terminar aqui Quem gostou do meu vídeo, se inscreve no meu canal E não esquece de deixar um like, hein, curtindo Quem não gostou, não deixe o like descurtindo, tá? Um beijo Gente, no próximo restaurante aí Se quiserem alguma dica, alguma coisa Deixem aí o comentário que eu posto pra vocês Um beijão Tchau